Nós que escolhem Quem que vem? Meu mano, Breno Ai, ai Fala pra mim quem que você quer bater Brenos vs Pedro Trinque Diretamente da baixada Vamos que vamos Quem começa? Demorou Aí, na moral, joga sua mão pra cima Vem com nós naquele ritmo É sangue que vai escorrer É DNA de você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer É sangue que vai escorrer É sangue que vai jorrar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vem Que que Aham Aham Que que Ah Ah Eu vou matar nesse babaca Cê não vai arrumar nada Então vou com o Pedro Trinque Tua pupila de lata Se o assunto é de sangue Meu mano, eu vou além Um no ciclo Sem meu sangue Eu só defino quem é quem Cê não entende Tu não vou te matando Cê é doente Sai da frente O Pedro Trinque Tá improvisando Cê é muito fraco Ô Trinque Você no ciclo Desafia a própria morte Cê é burro ou é ridículo Não te entende Mano, eu faço nesse brinco Pedro Trinque Vai matando E já vai te tirar daqui Meu parceiro E maquinha pronta O teu cabelo Tá vermelho Prepara A próxima é a conta Entendeu? Aqui que fica Você se fudeu Trinque de simplifica Te matou Você perdeu Tá olhando no olho Meu mano, cê é louco Que cálice é melhor Que eu tenho cálice de fogo Mas tudo bem Calma que você foi vacilão Vou além Cê falou até de simplificação É conta matemática Você foi comum Simplifiquei a morte Não vai sobrar nenhum Aê É fácil fazer isso Calma que eu já venho Tenho meu compromisso Eu desafiei a morte Eu não fui um suicida Tomei café com ele E ensinei a maravida Aê Cê vai tomar porrada Rima que é boa Hoje sua cara Tá estampada Na terra da garoa Na sessão Sabe que hoje O Pedro Tric vai ficar no chão Cê não entendeu Sua grima é feia Hoje vai perder E voltar lá pra praia Contando todos os grãos de areia Eita porra Eita, eita, eita Negócio tá pouco Vamos aí, vamos aí Grande de rima Barulho, quem gostou Dessa rima de Pedro Tric Computado Diferentemente Barulho, quem gostou Das rima de Brenos Lógico, lógico Brenos pela plateia Brenos 1 a 0 Brenos 1 a 0 E tudo que vai Vem por nós Vem por nós Vem por nós Brabo, sanguinário Calma a mão É, aposentado a galera Geral com a mão pro alto Senão olha em quadro Pode levantar a mão Sem medo que não é em quadro não Vem Ele que bateu sem dó Segura o P.A Segura o P.A Vem por nós Ataíra Aham 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 Volcão Let's get it Let's get it Aham Vou entrar no beat Eu survo Mas eu não sou da pã Aham Ele tá lá fora E você sabe Cê não é da minha alaia Sabe que é o grimo? Acende ao pique-pique É o pé do trique Não mando uma track da track Eu sou trique-trique-trique-trique Cê não entendeu? Tipo a manobra Ou eu sou tipo a manopla Ou sou o carro que cê não manobra Ou eu sou o manobral Que vou anotar essa tinta Cê não entendeu? Mano que mano Eu sou eterno É tanta dima interna Que não pinta as contas externas Nem treino Cê não entende De que o prêmio nos faz É muita técnica Só que na verdade Eu também consigo mandar Fistar de simples Cê não consegue ser minha réplica Não vai me replicar Sabe que o grimo agora é desse jeito Tenta replicar o flow de trio Mas é claro que vai vir com defeito Ok, veja como eu pego Esse pedido No posto Foi daqui Meu mano Você vai pagar de louco Assina a maguta Eu vou te bater Meu mano Eu vou te falar Não existe amor SP Dá pra você entender Você tem técnica Meu mano Eu vou te bater Ela não vai utilizar Vocês tem técnica Na sagacidade Eu tenho muito desprezo Trifo de força De comparte Vai dar pra você Fecha como eu faço Mas não vou te bater Eu te cancelo Desistarço Eu vim da praia Pague mais celebra Se prepara A onda Se dorme A onda leva Assim que fica Tá ligado que eu já vim tranquilão A semelhança De eu vim da praia Que eu faço teu corpo de calçadão É isso Quer considerar Quer ir pra votação Pra não ter erro Qual que é a fita É isso Ah o Breno falou Que é isso mesmo Então é isso mesmo Vambora Terceiro round na casa Aí Vocês pediram o terceiro Toma terceiro na lata Vamos que vamos Bate e volta 4222 Certo MCs Vamos que vamos AD Tudo no seu nome Joga a mão pro alto Aí minha família Pelo amor de Deus Terceiro round Caralho Vamos que vamos Ai 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 Vamos fazer Ficar pequeno Isso aqui Pelo amor de Deus Aí vem Fazer o trap Rap Fuck Rock Quem ama essa cultura Quem tá rindo Rap 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 Rock Rock Quem ama essa cultura Grita RIP Hop Oh 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 Sacaca Volto pra casa Tranquilão É que eu vou matar O cara que copia O tubarão Seja Sacaca Que eu vou Que manilhão Não tem só Mas na verdade Você é uma fusão Volta Eu vou usar Ah Tanto Tanto Um sabo Oh Mas sabe Quem Ah Não vou fazer Eu te soterro Aqui no chão Você não tá entendendo Mano Que esse pão Não é picotado Mas você tenta encaixar Só que não encaixa Não Só que não encaixa Não Pode pôr Faltou um jota não, ele parou de rimar Já você é meu parceiro, é um vagabundo Eu imito o tubarão e tu imita todo mundo Desimprovisado, tá aqui O Rafa Moreira falsificando Pode crer, vai se fuder A tabangana é bem mais troca que você Sai, sai, pisa, não não quer Tô rimando agora, você é o Rafa Falou até que eu sou o Rafa Esse é o procedendo, vou dar um tiro na sua voz Vou dar tiro aí, você Vou te matando que cê é pro sal Vai me dar tiro, não me leva a mão Eu sou uma louqueira acostumado, tiro de sal Aham, demorou tiro de sal Só que eu vou queimando agora, sabe que cê passa a mão Em cima do instrumental, você é um arrombado Virou estatua de sal, na minha frente ficou parado Eu fico bem parado, pode crer Porque se eu citar, ele já quer me bater Eu corro mesmo, mano, eu vou dizer Eu sou a leve, você é cataruga, diferente de você Não, não, calma, improvisado Você virou, falou que agora é o que tô parado Mas tudo bem, sabe que eu guimo agora aqui Eu desempenho, falta de movimento, é mantenho Não, pai, cala tua dor, que eu vou dizer Eu não tenho parado e eu tô preparado pra chegar e te bater Você entendeu? Eu mando pra dizer Até o mano que essa tarado corre bem mais que você Ai, 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 que terceiro round cabuloso Da humildade Pelo amor de Deus Vamos que vamos aí pra ordem de rima, certo? Vamos que vamos Barulho, quem gostou das rimas de Breno Computado, barulho, quem gostou das rimas de Pedro Tricke Pesado, Brenos pra próxima fase, certo? Porra, moleque, sem maldade Parece uma música, João Foi igual chave, tio Deixa eu trouxer o suor